Saraiva, vem aqui, gostoso, que eu quero te pegar Espera aí, Tami Primeiro eu queria fazer uma pergunta pra você O que você faria se eu terminasse com você, hein, meu amor? Se você terminasse comigo? Primeiro eu ia esfolar você todinho Isso depois E arrancar a parte que você mais ama do seu corpo E ter botado pra você comer, Saraiva Mas por que, meu amorzinho? Nada É porque eu não sei o que eu faria sem você, Tami Eu te amo, porra